Já vai? Já vai! Mocotor! Nossa! Tá lindo! Mocotorão, se data! Da bruxa vem a força do demônio louro. Afaste, rainha da luxúria! Gente, o que é? Caiu de cabeça do cadeirão? Minha missão aqui é livrar aquele antro. Do pecado. Siddhartha vai salvar a humanidade. Por acaso você está se referindo à academia? Quer um folheto explicativo, Loura? Não, obrigada. Quantos você já conseguiu converter? Muitos me ouvem. Muitos me escutam. É mesmo? Então senta aqui, filhinho. Vem cá, vem. Aí? Por favor, fica à vontade. Ok. Você ainda não reparou que existe uma maneira muito mais fácil de acabar com aquele antro? A ficha ainda não caiu, não, querido? Pacu! Ô, Pacu! Tá sumido desde ontem, pá. Laura, eu tô preocupada, porque até na casa do Pacu eu já fui. Eu tô achando que ele te humil por causa da droga do joelho dele. Bom, tão dizendo por aí que o Mocotó convenceu ele a experimentar uma tal cura milagrosa. O Pacu? Imagina se ele ia cair nessa papagaiada de virar um ridículo de um abobrão, né, Laura? Pacu? Não, Pacu, não fizeram lavagem cerebral com você, você não tem cérebro! É chancar, canamba! Chancar, chancar! Não, Pacu, volta, Pacu! Pacu, volta, Pacu! O que aconteceu? Ah, haha! Falei que ia entregar? Uh! Não é que o cara melhorou mesmo, hein? É! Tô pegando gente! Não! Lutou que parecia outro homem. Determinação nova. Tô vendo agora que tem caminhos muito diferentes do que era a brigada percorrer. Ô, Maria! Maria! Maria, espera! Sobre o outro dia... Esquece que eu te falei, Dado. Eu consigo. Bonito o que você disse. Depois eu me senti tão ridículo. Ninguém nunca gostou tanto de mim. Assim tão... Sei lá, eu queria poder... Não, Dado. Você nunca ouviu aquela piada? Amor é feito topada. Acontece. Mesmo que não seja o sentimento que você esperava ou merecia, não me bota pra fora, deixa eu ajudar. Aceita o lance do casamento. Não, Dado. Quem sabe... Não pode ser diferente. Só no último caso. Eu já decidi. Eu vou procurar o juiz, eu vou contar pra ele tudo o que aconteceu. Eu sei que ele vai entender, ele vai ver que eu sou mãe. Tô botando a maior fé. Boa sorte. Mas se de repente... O que aconteceu? Ele pisca os olhinhos românticos enquanto esfrega o peitoral suadano. Quem sabe não vai ser essa mulher que vai botar ordem na minha vida. O que aconteceu? Polícia. Nossa, o que que é isso? Maria Albuquerque Severo? Sou eu. O senhor já esteve aqui, o senhor não me conhece. O que que foi agora? Denúncia. Posse de drogas. O nego sabia o que tava dizendo, hein? Isso, o que que é isso? Isso não tava na minha bolsa. Você que colocou isso. Pelo amor de Deus, moça, não faz isso comigo. Será que eu tô escutando direito, hein? Ó, esse negócio aí é pior do que aquele charuto que eu fumava. Bom, é pegar ou largar, senhor Orestes. A academia não anda mal das pernas, hein? Você me vende. Eu transformo isso aqui no primeiro templo dos filhos da lua. Seus problemas acabam. E a academia também. Sim. Sim. Sabe que... quero uma ideia.